Você é o cara mais lindo do mundo todo, tá bom? Ai, que coisa mais gostosa! Ai, que coisa gostosa, ô meu amor! Você é o cara mais gostoso do mundo, tô aqui com você, você tá feliz? Tá feliz que a mamãe tá aqui, né? Ai, a mamãe vai ficar aqui até você andar na rua, é, amor, isso, filho, é, você é o cara mais especial desse mundo. Ai, pode nenar, a mamãe tá aqui, a mamãe tá aqui com você, amor, é, a luz, é, filho. Pode nenar, pode, é, a mamãe tá aqui, tipo de conchinha, vai. Ai, que gostoso eu ficar aqui com você. Ai, que gostoso, é, você tem uma mão maravilhosa. Oi, eu tô aqui, linda, tô aqui. Vou ficar virando pra trás pra conferir se eu tô atrás. Eu fico virando pra trás só pra ver se minha mãe já foi embora. E aí, amor, a mamãe tá aqui com você, meu nego. A mamãe tá com você, meu amandão. Ai, que gostoso, é, amor, a mamãe tá aqui com você, meu amor, a mamãe tá aqui com você, meu amandão. Tô aqui. Eu tô aqui, não é pra você ver câmera. Não é pra você ver câmera. Tô aqui. Ai, amor, que gostoso. Vira, vira Ai, que gostoso E tá de conchinha, mamãe? Vira, vira